Minha mulher começou a te chamar Mas é claro nem pra dançar Se o bebê comecei Não cheguei a desabra, cheguei o festival Falei galera, beleza? Hoje eu tô aqui pra estar ensinando vocês Como estarem fazendo um texto aí No Android muito parecido com o Element Se vocês gostarem aí, já deixa um like Se inscreve no canal E bom, vocês vão estar precisando aí apenas do Pixel Lab E do Fast Touch Aí aqui no Pixel Lab Vocês vão estar colocando aí o seu texto Colocando alguma fonte E vão estar vindo aqui em texto 3D Vocês dão um clique Habilita Deixa a profundidade assim mesmo Tira esse escurecer Rotação X Deixa mais ou menos aqui Pode aumentar um pouco aqui a profundidade Deixa ok Aí vocês vêm aqui em Contorno E aqui em contorno Vocês clicam em Gradiente E deixa um gradiente desse jeito aqui Depois disso é só vocês virem Aqui Deixar transparente E salvar Na tua galeria Aqui Depois disso é só vocês estarem Abrindo o Fast Touch Bom mano, continuando aqui no Fast Touch Vocês vão estar pegando a Imagem que foi salva Aqui na pasta do Pixel Lab E vai estar abrindo o documento aqui Aí vocês vêm aqui em cima Clica em Curvas E configura aí do jeito que você quiser No caso eu vou estar deixando assim E dá um ok Depois disso vocês vêm de novo aqui Vem em Temperatura E deixa bem baixinho Em menos 100 Dá um ok E vem aqui de novo em Temperatura E deixa em menos 100 Depois disso é só vir de novo E clicar aqui em Inverter E o texto já vai estar ficando assim Aí para vocês estarem fazendo o efeito S-Orpuff Que tem no computador Vocês vão estar aqui Criando uma camada vazia Colocar embaixo Selecionar os pixels E aqui nessa camada de baixo Vocês vêm em Precher Barra Traçar E deixa no tipo Traçado E aumenta a largura Depois disso É só vocês estarem criando Mais uma camada vazia Selecionar os pixels agora Vem em Precher Barra Traçar De novo E no Traçado Vocês deixam a largura menor E usam A cor aqui Aí vocês dão um ok E tira a parte branca Vai estar ficando assim Então galera Esse aqui foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa um like Se inscreve aí embaixo Falou